Galera, estamos chegando na cidade de Itipiranga, nesse exato momento. Estamos vindo da vazante do presbítero Fernandes. Fazendo missão na Amazônia. É, e estamos chegando com toda a garra, todo o ânimo, para fazer a obra do Senhor na cidade de Itipiranga. Aqui é o presbítero Cício. É eu. Auxiliar. Silas. Silas. E ali, presbítero Zimã não, Diabo Zé Barros, presbítero Paulo, Marildo, Malésio, povo abençoado de Deus. Ô, Glória! Aqui é a Amazônia. Aqui é a aventura na Amazônia. Pastor Cê. Aqui, olha lá, o pastor Paulo lá, ó. Ô, Cê. Pastor Paulo ali, comandando o barco. Paulo do Raimundo Rico. Glória! Aqui é o Rio Tocantins. Pará, Amazônia, Brasil. Para o mundo. Valeu, heróis. Eita, Glória! É Jesus no comando.